Meus bombones, coisas lindas do meu coração! Então, pessoal, vamos para um quadro mais dessas pessoas que inspiram, maravilhosas e gostosas, que tem que ser lembrada, né, pessoal? Vamos reagir a esse vídeo dessa pessoa maravilhosa chamada Thais. É maravilhosa. Vamos reagir ao vídeo dela e vamos ver o que ela tem pra contar. Vamos lá! De repente, mudar o meu nome e colocar lá no meu documento Thais Azevedo, gênero feminino, eu estou me adequando à única possibilidade que é o gênero feminino e masculino. Tudo bem masculino e feminino, mas homem e mulher é uma construção social. O giro de hoje vai falar sobre direito. O direito de um grupo que muitas vezes é violentado e colocado à margem da sociedade. Eu estou falando sobre os travestis e os transexuais. Para falar sobre esse assunto, a gente entrevistou uma pessoa muito especial, a Thais Azevedo, que é uma mulher trans de 70 anos. Thais Dezevedo. O símbolo de luta e resistência. Dá uma conferida. O primeiro direito, o thriller começa com o professor Azevedo. Tempos de grandes proporções de... Eu era uma criança muito delicada. E sou uma senhora muito delicada ainda, graças a Deus. Mas o fato de eu ser delicada com o pênis... Ela é tão lentinha, né? Ela é muito bonitinha. Em anos de mulherzinha, no pior sentido de mulherzinha, no diminutivo, ser mulher não é bom e ser mulherzinha é pior ainda. Então, você observa como a nossa sociedade lida com o ser mulher. Depois, na adolescência, a negação dessa mulherzinha. Você não é mulherzinha, você é homem. Porque eu aceitei o ser mulherzinha, o ser mulher, né? E aí, então, eles não querem me dar esse direito. A sociedade, a construção social, ela é muito perversa. Hoje em dia, a gente fala de violência, né? De violência sobre a mulher e essa coisa toda. E eu vivi a minha vida inteira na violência. Sendo vítima de violência. Toda sorte de violência que as pessoas possam imaginar. Uma mulher transgênera como eu, que nasceu em 1949, que passou todo o período de... Ela nasceu em 1949, que passou todo o período da ditadura, tadinha. Corria o tempo todo para não ser morto. 70 anos, né? Tinha uma turminha muito grande de pessoas, mais ou menos, na minha idade, que estávamos por aí, né? No Rio de Janeiro. E eu não tenho nenhum amigo dessa época. E nenhum deles morreram naturalmente. Nem adiviniram, talvez, 20 anos de idade. Tá vendo? Essas crianças, elas... Tá vendo? Todos os amigos delas. Nenhum morreu de morte natural. Por quê? Nenhum. E não chegaram nem a 20 anos. Diferentes. Porque foi matado, claro. As pessoas são gêneras. Porque elas são gêneras. Elas são diferentes das pessoas gays. A gente deixou de ser transtorno de identidade. A gente deixou de ser patológico. Mas a gente também... Quando você deixou de ser patológico, você entrou na violência de não ter o direito do SUS. De repente, para alguma menina que queira, que sinta a necessidade de fazer uma cirurgia. Eu, por exemplo, não mudei o meu nome. No meu documento está lá, Antônio Gabriel de Azevedo. Porque é uma ostentação de resistência. É uma ostentação de não vou por aí. E de repente, mudar o meu nome, colocar lá no meu documento, tá? A gente dizer que é do gênero feminino. Eu estou me adequando à única possibilidade que é o gênero feminino e masculino. Tudo bem, masculino e feminino. Mas homem e mulher é uma construção social. Como é que você foi a sua trajetória? Verdade. Homem e mulher é uma construção social. Ela tem toda a raza. Você tinha uma vida social por não ser uma mulher cis. Então você precisa... Mas eu estava lá na vida social, trabalhando como uma pessoa clandestina no universo cis. Que interiormente eu estava sendo violentada. Porque eu não era real, eu não era verdadeira nunca. Então eu não podia exteriorizar os meus reais sentimentos, as minhas reais dores. E no final de semana, por exemplo, eu buscava amigas transgêneros que a única sobrevivência delas era a prostituição. E aí eu me juntava minhas amigas nos finais de semana nos lugares de prostituições. Essa era a minha vida social ali nos 18, 17, 20 anos. Gente, ela fez igual a mim, meu Deus! E eu me prostituía para estar no meio das minhas amigas para fazer uma sociabilização. E ficava muito torturada por ver a diferenciação, por ver a vida que as minhas amigas eram obrigadas a levar. Pessoas inteligentes e que não tiveram direito nenhum de se expressar, a não ser através do corpo, da pior maneira possível. E eu fazia parte disso e estava sempre lá e cá, porque eu trabalhava na sociedade. Tudo isso era muito violento, era muito doloroso. Igualzinho a mim. Trabalhava na sociedade e ia lá ver minhas amigas, tadinha. Os lugares que a gente ia, assim, para ficar reunida, e os homens pegaram a gente, a gente pegaram os homens, era a Angélica, a rua Minas Gerais ali, e aqui a Rego Freitas, no centro. E a polícia vinha com aqueles cachorros enormes policiais e jogava aqueles cachorros em cima da gente, assim, eu tenho marcas nas minhas pernas. Eles jogavam os cachorros em cima, assim, eles eram ruins, todos. É como eu falei, eram todos bandidos. Por essas agressões. Os relacionamentos afetivos, eles são muito complexos de se discutir, porque é uma sociedade machista. É provável que eu tenha tido homens que me amaram, mas eles nunca ousaram, né, realizar esse amor. Então, o nosso amor eram encontros fortuitos, né, por acaso e mediante apagamento, essas coisas que isso me liberta de uma certa culpa ou qualquer coisa, eu estou pagando, eu não sou homossexual, porque eu pensei que ela era mulher, coisas desse gênero. Então, a gente tem relacionamentos, mas não seria um relacionamento que você podia deitar, assim, e repousar com o seu companheiro. Essa é a realidade. Então, aí eu fiquei afastada da minha família e, assim, que era uma realidade que me colocava diante daquela realidade ali da minha adolescência. É muito engraçado quando você descobre como você se engana, como você camufla, como você esconde e foge das coisas, das realidades que te fazem mal, né. E aí eu fiquei muito tempo sem encarar a escola. Muito inteligente ela, nossa senhora, 70 anos, lúcida com uma inteligência e nobreza. É bem duro. Sim, igual. Esse retorno. Eu fiquei chorando, assim, uns 15 dias. Tadinha. Ela ficou chorando uns 15 dias. Sim, porque até então eu estava bem jovem, estava segurando a minha juventude. Foi uma amiga minha que falou, nossa, como você envelheceu. Eu acho que eu estava esperando para envelhecer. Tadinha. E aí eu envelheci. Envelheci tranquila, feliz, aí estou com meus cabelos brancos, que eu adoro, porque, nossa, eu sobrevivi. Eu não preciso mais, assim, de ter vergonha, de nada. Impossível não se relacionar com essa mulher. Eu fiz muito, faço muito, assim, para o social, para as coisas. Então, hoje eu estou bem confortável me sentindo assim. Não, eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa digna. Eu sou uma pessoa pessoa. Porque o sistema, a sociedade e tudo mais, ela vai arrancando tudo de você. Ela te coloca num canto, ela te coloca numa esquina e compra seu corpo, por seu bel prazer, e larga seu corpo, e sem se questionar o que é esse corpo, como está esse corpo, quando eu encontrei, como eu estou deixando esse corpo, né? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo para você falar. Então, de repente, você depara com a Thaís Dias Evendo, que está com 70 anos. Thaís Dias Evendo. Como uma casa eu estar aqui diante. Mas pelo menos ela envelheceu, né? Ela conseguiu. Muito sorte. Então, eu não posso me negar a me apresentar, a falar da minha idade, falar da minha origem, falar do meu nome e constatar que eu estou aqui para falar disso. Nossa, isso foi uma chance muito grande. Se você tivesse que dizer alguma coisa, assim, no fundo mesmo, para pessoas que estão passando por esse momento, que estão naquele momento de indecisão, no âmbito familiar, e que não sabem diretamente conseguir para ter sua aceitação, principalmente, né, entre aqueles que são da nossa própria família, o que você diria? Eu diria que, assim, tudo passa. Não ter medo, absolutamente não ter medo. Seguir, eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, siga a intuição. Tem sempre um anjo apontando para a gente em direções. Isso é batata. Então, assim, você não pode ter medo. Medo a gente tem o tempo todo. Até hoje eu tenho medo de sair da cama. Mas, é assim, eu tenho uma confiança absoluta. De que só vai acontecer comigo o que é preciso que aconteça. Porque eu vou saber fazer disso alguma coisa de bom para mim mesmo. Só vai acontecer com ela o que precisa ser acontecido. O pessoal, é... Deus do céu, me emocionou muito o depoimento dessa mulher. Me emocionou muito, muito, muito. E me lembrou a mim também, sabe? Trabalhando na sociedade, Praticamente estava escondida, estava como oculta, sabe? Porque eu não existia para a sociedade, né? Então, eu estava trabalhando oculta. Então, no final de semana também eu ia lá, né? Com a Roberta. Dia de semana também, às vezes, eu ia. Era a única vida social que eu tinha. Conheci aquelas meninas todas da minha época. Era a única vida social. Mesmo eu trabalhando na sociedade oculta, como balconista. Jovem. Deus do céu. Tudo que essa mulher relatou foi comigo. Foi idêntico comigo. Me emocionei bastante, porque, tadinha, ela... Ela disse... Os cabelos brancos dela. Eu também tenho muito cabelo branco, mas... Sabe? Eu também soube envelhecer. Eu... Não me dá igual as arrugas. Não me dá igual a operação estética, nariz, essas coisas tudo. Eu nunca fiz nada disso. Não me dá igual tudo isso, né? Então, eu praticamente me identifiquei muito com ela. Porque eu estou envelhecendo como ela, né? Apesar que... Esse mês, eu vou fazer 55 anos. Ela já tem 70. Ela tem 15 anos mais que eu, tadinha. Então... É muito importante que a mulher trans puder envelhecer, né? No Brasil, infelizmente, não estão chegando. Não estão chegando, né? Mas me emocionou muito o depoimento dessa mulher. Assim que meus bombones... Essas são as pessoas que inspiram... E... Isso é o importante, né? Pessoas que inspiram... Pessoas que possam aportar algo, né? Para ajudar a todas as meninas dessa geração. Né? Para elas poderem avançar. Para elas poderem viverem. Viverem. Porque elas não vivem. Elas não chegam. Elas não chegam, coitadas. Elas não chegam. A vida delas são ceifadas. Antes delas... Incluso chegar, muitas vezes, à madurez, né? Foi nada, meus bombones. Foi isso, meus anjinhos. Mas essa... Thaís de Azevedo me emocionou muito, muito, muito. Me identifiquei muito com ela. Assim que... Um beijo, um cheiro para vocês. Eu não sabia que eu ia me emocionar tanto com o depoimento dessa mulher. Nossa, eu estou muito afetada. Me afetou muito. Me afetou muitíssimo, meu Deus. Assim que um beijo... E um cheiro para todos vocês. E nos vemos... Na próxima semana... Com mais uma pessoa que nos inspira. Mua!